Liberalismo e conservadorismo, você falou sobre essas duas palavras, provavelmente representam a sua visão. Você acha que as duas coisas são a mesma coisa? Conservadorismo e liberalismo? Não são a mesma coisa, mas podem ser conciliados. O conservadorismo, pelo menos na minha visão, o conservadorismo que eu defendo é o contrário da revolução, de ser revolucionário, e isso independe do viés ideológico. Mas isso é conservadorismo na moral e nos costumes também? Quando você pensa em conservadorismo, você fala? Quando eu falo em conservadorismo, eu falo de conservadorismo político, que é justamente esse de ser contra-revolucionário, que é justamente esse de analogia feita, geralmente, para descrever esse conservadorismo, que é efetivamente a descrição do que é o conservadorismo, o resto geralmente é muito mais interpretação superficial do que efetivamente literatura conservadora. Você está falando no sentido econômico. Não, 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 eu estou falando no sentido político, no sentido original da palavra conservador. E isso mesmo, se você considerar como origem do conservadorismo inglês, o Edmund Burke, o parlamentar famoso, estudado por todas as universidades de ciências políticas, o livro dele, a Reflexão sobre a Revolução na França, era justamente sobre ser contra revoluções, ainda que essas revoluções lutassem contra injustiças, porque ele acreditava que mudanças bruscas estavam tão fadadas ao erro ou até criar piores regimes do que os regimes que essas mesmas revoluções combatiam. Então você é a favor da manutenção do status quo? Não sou a favor da manutenção do status quo. O conservadorismo não se trata disso. Se trata de você gradualmente fazer a mudança para fazer uma analogia. Você tem uma casa caindo aos pedaços, tem muita coisa errada nessa casa, o alicerce tem problema no alicerce, tem problema na janela, você precisa pintar, etc. O que o revolucionário faz? Põe fogo na casa e começa outra do zero. Qual que é o problema disso? Enquanto você não constrói uma casa nova, você não tem onde morar, e você está afadado a cometer os mesmos erros estruturais da casa antiga, porque você não tem mais ela como referência. Mas você acha que o PT foi revolucionário? Porque o PT se aliou a todos os setores conservadores da sociedade para tentar distribuir renda, pelo menos em algum nível. Mas é que eu discordo de você quando você fala que se aliou a setores conservadores. O que você chama de conservador, o MDB? O MDB não é conservador, o MDB é fisiológico. É o que havia até então, né? Então, para mim esse é o principal erro de percepção. Porque você está falando de uma nova realidade política brasileira, você mesmo disse que agora a gente tem claramente representado no espectro político a direita, a extrema direita, que antes simplesmente eram envergonhadas. Não, no debate público brasileiro não existia, mas eu acho que essa visão de que o que está aí, ou manter o que está aí é conservadorismo, é muito equivocada, porque o conservadorismo existe há séculos e nunca foi sobre manter o que está aí. Foi sobre manter o que funciona e gradativamente mudar o que não funciona. Voltando para a analogia da casa, o conservador aproveitaria a casa antiga e faria as reformas necessárias nessa casa para que aos poucos as coisas fossem mudando e ele teria sempre como referência aquilo que deu errado, sempre olhando para o passado aquilo que deu errado para construir um futuro cauteloso, sem utilizar a sociedade como laboratório de ensaio para teses sociológicas, que eu acho que esse é o pensamento revolucionário. Nesse sentido que eu defendo o conservadorismo, que é muito diferente do que se fala no conservadorismo comum. Quando você fala em uma pessoa conservadora, você pensa, ah, é um cara que quer conservar. Essa é uma visão rasa, uma visão superficial.